Nós vivemos numa sociedade padronizada e qualquer iniciativa, qualquer tentativa de sair do padrão onde grande parte das pessoas são catequizadas a seguirem esse padrão, ela nunca é uma iniciativa que vai ser bem vista ou muitas vezes apoiada por muitas pessoas. Justamente porque qualquer iniciativa que saia de um determinado padrão, ela é vista com certa estranheza, muitas vezes como muito boa para ser verdade e por aí vai. No fundo, a pessoa entra no ensino fundamental, ela passa ali a primeira, segunda, terceira, quarta série, depois a quinta, sexta, sétima, oitava, depois o ensino médio, são praticamente 11 anos para que depois ela vá para uma universidade, em seguida ela arrume um estágio, ela tem um emprego e ela eventualmente compra um apartamento, uma casa financeira por 30 anos onde ela vai passar o resto da vida naquele bairro, naquele local onde ela cria raízes e elas entendem que a vida é simplesmente isso. Isso é claro, é óbvio que é muito importante que as empresas privadas tenham profissionais, funcionários competentes, é muito importante que as empresas públicas tenham funcionários competentes, isso é muito importante. No entanto, o sistema todo ele conduz apenas para essa alternativa e na realidade não existe apenas essa alternativa. Uma pessoa, um jovem, ele pode ser um músico e ter um músico de sucesso e ser realizado como músico, ele pode ser artista, um artista plástico, ele pode ser um bailarino, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser um político, ele pode ser um atleta, ele pode ser um empreendedor, ou seja, as alternativas dentro da sociedade são muitas. No entanto, qualquer iniciativa individual que saia desse modelo padronizado, ele vai ser, num primeiro momento, muito questionado. Existe uma fase na vida de um empreendedor, que é aquela fase que ele ainda não conquistou credibilidade. As pessoas ainda não depositam sobre ela ainda uma grande credibilidade. Então, essa iniciativa de saída do padrão, ela vai ser sempre criticada, ela vai ser sempre, muitas vezes, até vítima de chacota. Mas o que acontece depois que vêm os resultados? Esse mesmo cara desestruturado, esse mesmo cara, essa mesma pessoa criticada, essa mesma pessoa que foi vítima de bullying, de chacota, essa mesma pessoa recebe os famosos tapinhas nas costas, os parabéns, e aquelas mesmas pessoas que ele criticaram serão as mesmas pessoas que vão chamar aquele desajustado de visionário, de gênio, o cara. No fundo, essa mesma sociedade que é padronizada, é a mesma sociedade que se comporta com essa mesma hipocrisia. Porque, no fundo, as pessoas vão estar sendo valorizadas por aquilo que ela tem, pela quantidade de dígitos que ela representa. No fundo, ela vai ser valorizada pela tag dela, pela etiqueta dela, pelo patrimônio que ela representa. Isso significa a hipocrisia da sociedade que nós vivemos. Porque eu passei a grande parte da minha vida morando na periferia do Rio de Janeiro. E era muito comum, na minha rotina, eu gastar 4 horas e meia por dia para ir e voltar para a minha casa. Desde a época que eu estudava, longe de casa, desde quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Então eu gastava 4 horas e meia por dia com uma sardinha em lata dentro de um transporte público. Seja um ônibus, um trem, eu pegava muito ônibus e trem. E esse público que frequenta os transportes públicos no Rio de Janeiro é visto com preconceito, gente desqualificada, uma massa sem perspectiva. No fundo, quando, da mesma maneira que, num determinado momento, para ter um talão de cheque num banco, eu quase que me ajoelhava para pedir para um gerente do banco, quase que pedia, pelo amor de Deus, me dê um talão de cheque, os mesmos bancos hoje me procuram para me pagar o moço. Antes eu não tinha dinheiro nem para pagar o moço. Hoje eles me procuram para pagar o moço. Então é importante entender que é desse jeito que funciona, é dessa maneira que é. Você não é nenhum coitado se você está sendo desacreditado, se você está sendo uma pessoa que não está sendo incentivada, que não está recebendo, eventualmente, algum apoio. É desse jeito que funciona. Quando nós entendemos que é dessa forma que funciona, é dessa maneira que o jogo funciona na sociedade, nós temos um projeto em mente, nós temos um propósito em mente. Entender que é desse jeito que funciona, entender que é dessa maneira mesmo que a sociedade se comporta, te dá força para atravessar o momento do início, quando você ainda não conquistou a sua credibilidade. Só que no dia que você vencer e que todo mundo puxar o seu saco, no dia em que as pessoas passaram a te dar valor, não é que o teu valor aumentou. O meu valor é exatamente o mesmo de hoje do que quando eu estava dentro de um ônibus lotado, dentro de um trem lotado. Quando o trem dava pau entre uma estação e a outra, e a 40 graus do Rio de Janeiro, a gente tinha que todo mundo pular do trem e andar pelos trilhos. Você tem noção do que é caminhar em cima daquelas pedras? Se está 40 graus, deve estar uns 50 graus naquelas pedras. Você caminhava 10 minutos para chegar na próxima estação. Então o valor, o meu valor é o mesmo. O teu valor hoje é exatamente o mesmo do que o dia que você conquistar alguma notoriedade. A diferença é que a sociedade vai perceber o seu valor de uma outra maneira. Então o segredo é você não se iludir com o que a sociedade hipócrita pensa a seu respeito. Nem quando você está em baixa e nem quando você está em alta. Quando você está em baixa, você não é esse cara desqualificado, ou esse cara desprezível, ou esse cara esfavelado da periferia, ou essa pessoa que ainda não conquistou nada. Isso não é verdade. Da mesma maneira que não é verdade, que se um dia você conquista a sua notoriedade, você é o cara. Você também não é o cara. Muita gente não consegue conviver ainda com esse período em que ainda não conquistou a sua credibilidade. E muita gente, quando conquista o primeiro sucesso na vida, o cara já se sente que é o cara. O cara já se sente a última Coca-Cola do deserto. E aí, ele se perde. Muita gente se perde na hora que tem o primeiro sucesso e depois não consegue avançar. Mas o mais importante que eu queria começar aqui dizendo é que eu não sou o cara. E eu quero dizer também para você que você também não é o que muita gente está tentando te convencer o que você é. E quando você entende quem é você e qual é o seu valor, na hora de você iniciar seu projeto, na hora que você tem que estar muito determinado, na hora que você tem que estar muito focado para fazer as coisas darem certo, porque não é fácil. É mentira quem vai te dizer que é fácil. Se alguém disser que é fácil, é mentira. Seja quem for. Se eu disser que é fácil, é mentira. Mas o cara que disser que é impossível, esse cara é um sabotador de sonhos. Não é verdade. É possível. Não é fácil, mas é possível. Isso é mais do que o suficiente para quem quer fazer acontecer. Isso é mais do que o suficiente. Saber que é possível. É um em um milhão. Não me interessa. Isso é mais do que o suficiente para alguém que está determinado em construir a sua história e fazer diferença, perseguir e perseverar em busca do seu objetivo. Isso é mais do que o suficiente. Seja qual for a atividade que a pessoa relaciona, é que ela vai trabalhar. Se é uma atividade voltada para empreendedorismo, esses são os três pilares básicos. A sociedade valoriza o ter. A sociedade valoriza os bens materiais em primeiro lugar. No entanto, em primeiro lugar, eu venho ser. Porque quem é, faz. To be, to do, to have. Quem é, faz. E quem faz, tem. Qualquer conquista material, ela é simplesmente consequência daquilo que você é capaz de produzir, daquilo que você é capaz de realizar. E o que você é capaz de realizar está muito relacionado ao seu comportamento, à forma como você se comporta. Vencedores têm um comportamento parecido um com o outro. e o seu comportamento é resultado da sua maneira de pensar, seu padrão de pensamento, seu modelo mental. Então, uma boa parte de educação voltada para o sucesso está relacionada em reestudar. E, eventualmente, se você tomou uma decisão de realizar algo relevante, você vai ter que revisar, revisitar a sua maneira de pensar, revisitar os seus valores, revisitar os seus pontos de vista, o seu mindset. Quando você revisita a sua forma de pensar, você vai encontrar muita coisa que não presta. E você vai encontrar muita coisa boa. E é importante encontrar, pô, isso aqui não está legal, isso aqui não é pensamento de vitorioso, isso aqui é pensamento de perdedor. Vocês concordam que existe pensamento de vitória e pensamento de derrota? Vocês concordam comigo? Então, você vai ter que revisitar os seus valores, você vai ter que revisitar os seus conceitos, e isso vai alterar o seu comportamento. Se você muda o seu ponto de vista sobre determinado ponto, você também, por consequência, vai mudar o seu comportamento sobre esse assunto. Quando você muda o seu comportamento, você vai encarar as adversidades de uma outra maneira. eu espero